Olá, antes de começar o vídeo já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like Trago para vocês as principais lives desse fim de semana Começando as principais lives nesta sexta Terá a live de Kev e Johnny às 20 horas No Youtube E também terá a live de Joelma às 21 horas no Youtube E no Youtube também terá a live Sombrinha com participação Tiago e Cuquinha às 19 horas Vamos para a live deste sábado Com água fresca às 14 horas E também terá a live Edson e Hudson no Youtube Começarão às 2, às 14 horas, às 18 horas E a live Bel Marques e Wesley Safadão com participações especiais às 19 horas E a live de Jorge e Mateus a partir das 17 horas Essas são as lives deste sábado Ainda neste sábado terá a live de Maria Rita às 19 horas E também a live Sorriso Maroto Também tem a live Matheus e Cauã às 20 horas Às 21 horas e meia tem a live de Bruno e Marrone Você vai concorrer a dois carros E a live deste domingo Terá a live de Roberta Miranda às 18 horas E às 16 horas tem a live Fernando e Sorocaba Essas são as principais lives deste fim de semana Se falta alguma live, deixe aí no comentário Tchau! 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 Obrigado.